Ficou quieto. Vamos resolver essa parada aqui. Filha! Filha! Fala com o pai, 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 filha! Fala com o filho! Fala com o filho! Filha! 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 Filha, oi, 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 oi! Voa, oi, boquinha! Chega aí, tumpate! Chega aí, meu irmão! Que foi? O que foi? Leva ela. Leva ela, leva ela lá pra fora, vai! Vai, Vai! Deixa comigo, viu gatinha? Deixa comigo. Agora o negócio é comigo, gata. Vai, vai. Dá água pra ela, boquinha. Dá água pra ela, Boquinha. Vai tranquila, viu? Resolvi logo esse negócio desse cofre apagar esse coroa de uma vez. Não! Falei pra você e pensaram. Falei, Julinha? Agora não tem mais jeito. Vamos ter que apagar o cara. Não, meu pai! Teu pai não tá morto, garota? Eu vi você morrer. Eu enterrei você e eles levaram você no cachorro. Como é que você tá aqui? Como? Ô, rapaz. Ô, rapaz, olha pra cá. Olha pra cá, minha irmã. Que doideira, compadre. Eu vi você morrer. Eu vi eles te levarem no cachorro. Eu vi. Eu vi. Não é que você tá aqui. Como? Como? Eu fui um fraco. Eu fui um fraco, filha. Eu não mereci a família que eu tinha, a vida que eu tinha, eu não mereci. Cala a boca, meu irmão. Para dessa, para dessa. É o meu pai. Você não tá vendo? É o meu pai. É o meu pai, garotava que tinha morrido. Eu vi você morrer. Vem, eu saí daqui. Sai daqui. Me deixa aqui com o meu pai. Sai. Que doideira. Que doideira é essa, Boquê? Chega aí, Boquê. Chega aí, Boquê. Que loucura. Meu irmão, não é o cara. Meu irmão, não é o cara. Sujou geral, meu irmão. Sujou geral. Eu vi. Eu vi você morrer. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi, pai. Não era verdade. Foi tudo mentira. Não. Não. Mãe. Você não tá morto. Pai. Eu só queria fugir. Fugir de uma vida que eu não gostava mais. Pai. 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 Me perdoa, filha. Me perdoa. Me perdoa, filha. Me perdoa, por favor, filha. Me perdoa. O que acontece é que se eu não chegar em Madri até depois de amanhã, eu posso perder a casa que eu consegui comprar com tanto sacrifício, sabe? Depois de ter enfrentado aquele desabamento. Não, eu sei, Ivone. A casa que a gente morava era tão boa. Essa agora é bem menorzinha, apertada, num bairro pior. Mas é o que a gente pôde comprar, né? Eu fico imaginando como é que vai ser se a gente perder essa também. Não, mas calma também, né, Ivone? Você não entende, Silvia. A vida lá na Europa não é essa que a gente vive aqui. É tudo muito mais difícil. Não, mas claro que eu entendo. E me desespera só de pensar que eu posso ter que chegar lá e ainda procurar outro lugar pra morar, pra brigar, aquela gente toda, sabe? Ah, é o Murilo. Alô? Não sei, Silvia, a que horas a gente consegue sair daqui. Tá muito agitado. Não, não. A gente não conseguiu nada além do que a gente já tinha. Nada sobre Mutineja, sobre esse tal Mike. Mas é uma questão de tempo. Porque a gente já convocou uma pessoa em Miami que vai... Vai ficar lá pra fotografar o desembarque dele. Bem que dizem que quem vê cara não vê coração, né? Mutineja lá com aquele jeito dele, de mãozinho, todo espiritualizado. E você é idiotara, né? Até parece que você desconfiava muito, né? Não. Pelo menos eu não quis aprender a cantar um mantra com ele, né? Ô, Silvia, eu não vou sair daqui agora pra resolver um problema da Ivone, Silvia. Não, Murilo, claro. Eu não tô pedindo pra você sair daí agora. Até porque a gente não vai resolver nada essa hora da noite, né? Não, eu só queria dar uma posição pra ela, entende? Mas eu não vou dar posição nenhuma, Silvia. Agora, não dá. Vou pegar minha caderneta e ficar fazendo conta pra resolver um problema da Ivone, Silvia. Eu nem acho que ela esteja merecendo. Você acha? Mas, Murilo, você tá me entendendo? Não, é que eu tô aqui com ela. Tá, tá, tá bom. Depois a gente fala. Tá, beijo. É não, não é? É não. Ivone, é que tá uma loucura lá na empresa com essas descobertas todas. Tá todo mundo louco. Ô, Murilo, que bom que você chegou. Tô tentando explicar, mas a Silvia não tá conseguindo entender. Não, nem a Silvia, nem eu, nem ninguém, Ivone. Quem é esse tal Eric, Ivone? Hein? Porque ele tá metido com essa história da conta do Raul lá fora. Não, mas o que que é? Vocês resolveram jogar a culpa de tudo que acontece no mundo em cima de mim, é isso? Peraí, se esse Mike fugiu com a cúmplice do tal Beto Cunha e Mike e Eric são a mesma pessoa, Ivone? Mas eu nem sei quem é Mike. Eu conheci foi o Eric. Conheci agora, através da Nanda. Nem sabia que ele tinha uma outra identidade. Isso não é verdade, Ivone. Isso não é verdade. Você não ia entregar DVD nenhum pra Nanda. Eu passei a noite inteira aqui conversando com você, te falando tudo que a Nanda tava passando. Em nenhum momento você falou em DVD nenhum. Eu ia falar pra ela. Mas eu não acredito. Eu juro! Ela é uma da minha mãe, Silvia. Porque você sabe que é a pessoa que eu mais prezo no mundo. Eu não sei nada dessa conta. Eu fui sim na suíte do tal Eric, eu fui. A Nanda sabe que eu fui, eu fui pedir por ela, ela sabe disso. E ele me procurou, quando ele resolveu fugir, ele me procurou pra me entregar esse DVD. O Aninha, o que foi? Meu Deus do céu! Eu não sei mais quem é você. Ele me disse pra eu ficar calada. Que ele me entregava. Eu fiz isso, eu fiquei calada pra proteger a Nanda. A gente tava procurando tão longe. Você tava tão perto. A Júlia tem namorado? Tem. Responde. Responde a verdade, Tônia. Tônia, só o que você sabe... Ela sabe de tudo, ela. Ela sabe. Fala, Tô. Fala. Eu... Eu queria falar com meu irmão. Por que você quer falar com seu irmão? Pra responder, perguntar pra ele se pode responder o que a polícia tá perguntando pra você? Não, não. Ramiro, eu não queria prejudicar ninguém. Eu só quero me orientar, eu quero... Você... Você não está prejudicando ninguém. Você está ajudando alguém a se safar de um sequestro. Qual é o nome do tal namorado da Júlia? Ele aprontou alguma coisa? Eu só queria saber se ele aprontou alguma coisa, se ele tá sendo procurado. Ele costuma aprontar, não é? Eu... Eu não sei. Rebeca. 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 Júlia. Júlia! Júlia! O nome dele é Beca. 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 Então ele está metido nisso. Onde é que eu acho a Júlia? Melissa, vai começar tudo outra vez. Ramiro! Eu não vou falar com um delegado nenhum. Ele só quer uma informação sua, Melissa. Ramiro! Eu não vou aparecer diante de ninguém com o meu rosto destruído. Destruído. Destruído, Melissa? Um vermelhinho de nada, Melissa. Que exagero é esse? Ah, o delegado só quer saber o telefone da Ivone. Que a Silvia não tá atendendo nem o telefone de casa, nem o celular. O telefone daquela vadia? O telefone da Ivone? É, você tem? Bom, se é pra polícia, podemos abrir uma exceção. Hum? Murilo. O que é isso? É a chantagem. É que é? Prenderam o acúmplice do tal Eric. Prepare-se. Agora, isso não caiu nas mãos da polícia ainda. Você decide se entrega ou se não entrega. Você assistiu? Não. Oi, Silvia. Haroldo, você não vai acreditar quem tá compactuando com tudo isso, quem tá por trás de tudo. A Ivone. A Ivone? Olha, eu tô tão assustada que a minha ficha nem caiu direito. Peraí, Silvia. Peraí, peraí. Mas aquela Ivone, ela... É aquela Ivone, sim, Haroldo. A Ivone que é a mais nova amiga de infância da Nanda. É ela. Tá sendo interrogada agora. A Nanda já foi avisada. Tá vindo aí. Murilo, ela sabe alguma coisa dessa história da conta do Raul lá fora. Ela sabe. Sim. A senhora não pode entrar. Selma, quanto tempo. Eu tô sempre acompanhando a sua vida pelas colunas, né? Senta aqui. Você tá linda, linda, linda. Obrigada. Bom te ver. Selma, você mantém contato com a Ivone? Não me fale daquela cobra. Cobra? Você sabe o que ela tá fazendo com a Dona Virgínia? A Dona Virgínia morreu. Não foi? Morreu? Morreu se você foi pra ela. Ela se apossou da pensão da pobre e jogou no asilo. Largou ela no asilo. Não, peraí, Selma. A Dona Virgínia não morreu. Mas a Ivone me falou que levou a família dela toda pra Espanha quando ela abriu o consultório lá. Consultório de quê? De médica. E desde quando a Ivone é médica? Não é? A Ivone é uma estelionatária, Silvia. Passou a vida dando golpe nas pessoas. E se dando bem, né? Porque tá aí uma coisa que ela sabe fazer bem. Dar golpe nos outros. Mas, Selma, ela me mostrou o registro dela de médica. Eu vi. Se ela tem algum registro como médica, é falso. A Ivone nunca se formou em coisa nenhuma, muito menos em medicina. Essa é a testemunha, eu sei. Selma? Eu casei com o Nelson logo depois que eles se mudaram pro sul, lembra? Você ficou aqui. Mas eu continuei acompanhando a vida da Ivone de perto. Mas, Selma, ela não foi pra Espanha. Ela não foi morar lá, não se formou na Espanha? Foi pra Espanha, mas não pra estudar, não pra trabalhar. Ela foi dar um golpe do baú num senhor espanhol, coitado, que tinha idade de ser avô dela. Depois que pegou tudo que podia, foi embora, atrás de outra vítima. Nunca, nunca foi médica. Meu Deus. Eu vou fazer o atestado de óbito. Vai ser preciso quando a funerária chegar. Ai, eu não vou parar. O que foi isso? Mas quando meu marido morreu, foi a Ivone que assinou o atestado de óbito. Foi ela que assinou. Então não vale nada ser atestado se foi a Ivone que assinou. Não vale nada. Você não tá acreditando em mim, né, Silvia? Não, não é que eu não tô acreditando, Selma. Eu tô pensando todas as histórias que a Ivone me contou sobre a família dela, sobre a dedicação dela. Dedicação? Ela usou essa palavra, dedicação? Mais que dedicação. Sacrifício que ela fez pela dona Virginia, principalmente. Ela não teve a cara de matar a própria mãe? De dizer que a dona Virginia tinha morrido? Você tem um tempo? Tenho, tenho. Wagner, eu vou dar uma saída, mas eu não demoro, tá? Eu quero te mostrar uma coisa. Meu Deus. Dona Virginia. Dona Virginia, trouxe essas flores pra senhora. Obrigada. A senhora não tá me reconhecendo? A Silvinha? Você é mesma, Silvinha. Como é que a senhora tá, dona Virginia? O Deus quer, não é, minha filha? Mas ele tem sido bom pra mim. Graças à Selma. Ela tem me ajudado tanto, olha. Eu não sei o que seria de mim. Principalmente depois, porque eu perdi o movimento das pernas. Ela me ajudou muito. Eu tenho muito tempo. Eu dou很 Eu tenho muito tempo. Eu vou ser um playoffssão. Eu tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo. Sou mentirosa! Falça! O que é isso? Essa mulher é louca! Eu vi a sua mãe, Ivone. Eu saí agora do asilo onde você largou a dona Virginia. É louca! E ainda teve a coragem de dizer pra mim que ela tinha morrido. Sua falsa, mentirosa, monstro! Você é uma falsa, Ivone! Eu não sei como é que eu tive coragem de acreditar em ser sua amiga! De acreditar em você, de te ajudar! Sou falsa, mentirosa, monstro, monstro, malcaráter, monstro, monstro! Você é um monstro, um monstro, Ivone! Malcaráter, falsa! Sou malcaráter, sou malcaráter, sou malcaráter, sou malcaráter! Espera aí, me larga! O que é isso? É ela, tu! Vocês têm que pegar! Não, me ajude, me ajude! Essa louca se esmou com a minha cara! Eu não fiz nada, eu não fiz nada pra ela! Todo mundo aqui viu, todo mundo viu! É mentira, é mentira! Essa mulher é uma estelionatária! Ela tá fugindo! Estelionatária, eu? É, é! Você não engana mais ninguém, Ivone! Meu nome não é Ivone, sua louca! Você me convidiu com outra pessoa! Sou Leda Carvalho, olha aqui, sua guarda! Mentira! É mentira, essa mulher é maluca! Olha aqui! O nome dela é Ivone Magalhães! Olha aqui, eu sei que nem médica você é! Que médica? Eu não sou médica, eu sou comerciária! É mentira, ela tá mentindo! Essa mulher tá fugindo! A senhora, só calma, ouça chamar uma ambulância! É, mas ela assinou o testado de óbito do meu marido! E nem médica ela é! Eu tenho aqui na minha bolsa! Eu posso mostrar a assinatura dela! Pelo amor de Deus, me ajuda! Pelo amor de Deus! Eu vou acabar perdendo o meu ônibus e a gente fechou um negócio importante pra mim! Porque uma mulher é louca! Uma maluca! Você sumou com a minha cara? Eu vou te mostrar que ele é maluca! Não, não, não! Você é maluca! Você é a presa da mulher! A senhora, se acalma, por favor! Não pode deixar ela fugir! Não deixa ela fugir! Não deixa ela fugir, pelo amor de Deus! Não deixa ela escapar! Me acompanha! Me acompanha! Pera outra mulher! Pera! Não deixa ela fugir! Me acompanha, Pau, Pau! Delegado, a Ivone tá fugindo. Ela tá aqui na rodoviária. Eu tô aqui atrás dela. Ela vai escapar, ela vai fugir. Não é só a história do DVD. Ela tem registro falso de médica. Eu descobri. Ela assinou o atestado de óbito do meu marido e ela não é médica. Ela deu vários golpes. Se não vier ninguém atrás dela, ela vai acabar fugindo. Uma intimação da justiça? Marroquando que ele é... O que foi que Indra fez? Eu não fiz nada, Malika. É pra ser testemunha do Dona Norminha amanhã cedo, lá na jornalizada de pequenas causas, olha. Eu? Mas é testemunha do quê? Olha, papá. Prima, me fala. O que é que o Indra sabe da vida do seu Abel com a Dona Norminha pra servir de testemunha? Eu não vou deixar ele se meter nisso, não. Saber que se ele não atendeu o chamado do juiz, o juiz pode mandar chamar ele aqui preso? Bagunha que ele é, Suelen. Hum, bagunha que ele... Experimenta ele não ir só pra ver. Experimenta. Chamei o Indra. Chamei o Indra sim, Sema. Indra é testemunha da minha dedicação pra Abel sempre, toda tarde, comprando pastelzinho pra ele, escolhendo o que ele mais gostava. Indra sabe, Indra sabe. O que será que ele vai levar pra testemunha dele? Quem? Quem? Aquele homenzinho, fuxiqueiro, intrigante, aquele tal do Vargas, o sujeitinho sempre, ó, de olho, se ruindo de inveja do Abel, ó. Então, gente, tô indo. Michael. Você também vai servir de testemunha daqui a pouco. O oficial vai tá batendo aí, hein? Mas eu, dona Marque? Uhum. Você. Você também é testemunha da ignorância que o Abel fez comigo jogando as minhas coisas pela janela, quebrando, estragando, a ponto de qualquer pessoa passar por ali, ó, e pegar, né? Silvia. Al. Escuta. Silvia, calma. Não, peraí. Se você acha que eu sou o bandido da sua história, tá aí, seu marido. Peraí. Peraí, o que que tá acontecendo? Peraí. Peraí, pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível. Eu não tô louca. Eu não tô louca. Eu vi ele morto. Não é possível. Eu não tô louca. O que que tá acontecendo? Eu chorei. Eu me desesperei. Você tava morto. Silvia, eu não tenho nenhuma justificativa para o que eu fiz nenhuma. Não, nem tenta justificar. Nem tenta justificar. Eu preciso saber... Eu preciso saber como é que você fez isso. Meu Deus do céu, a única coisa que eu preciso é ter certeza da minha sanidade. Eu vi você morto. Você tava morto. Aparentemente morto. Foi uma simulação. Simulação? Simulação? Confesso a tudo, Raul. Não, peraí. Peraí. Então... Aquele dia que você passou o dia dizendo que tava com pressentimento que ia morrer... Aquela conversa estranha... Você tava preparando isso, Raul? Umas palpitações, um formigamento... Uma sensação estranha, Silvia. Não, mas você ficou escondendo isso, Raul. Por quê? Que maluquice é essa? Medo. Medo de um médico dizer que eu podia infartar. A minha mãe morreu disso, lembra? E foi assim, de repente. Peraí, meu Deus do céu. Agora que eu tô entendendo, meu Deus. Meu Deus, eu ali preocupada com você, comovida com você, Raul. Querendo mandar você pra um analista. E você frio. Manipulando tudo. Era tudo calculado, Raul. Você pode não acreditar. Mas eu fico fantasiando que se eu morrer mesmo, eu quero... Não, para, Raul. Você tá mórbido. Eu posso fazer o meu pedido. Pode, faz. Se eu morrer antes de você, me prometa que não vai deixar o meu caixão aberto. Não, Raul. Peraí. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Silvia, Silvia. Me prometa. Eu sempre tive pavor dessa última exposição. De me sentir ali, reduzido a nada, com as pessoas em volta, comentando sobre a minha aparência. Dizendo ali na minha cara coisas que eu não queria ouvir. Eu ali, inerte, sem reação. Como é que você simulou isso? Como? Como? Eu vi. Não. Eu vi. Não, não. Não, não fala isso. Não. Não. Não, não. Não, não fala isso, meu Deus. Meu Deus. O que aconteceu, Ivone? Não. A Ivone tem alguma coisa a ver com isso? Foi ela. Ela foi a cabeça de tudo. Então era ela, meu Deus. Meu Deus do céu, era ela. Amante que ela tava me ajudando a identificar, era ela mesma. Você é um canalha, Raul. Canalha. Meu Deus do céu, você é um canalha. Como é que você fez isso comigo, Raul? Ei. Como é que você fez isso comigo? Se você não queria mais o casamento, por que você não pediu o divórcio? Eu queria o divórcio e você não aceitava. Se você queria uma amante, por que você não foi procurar longe? Tinha que ser minha melhor amiga. Dentro da minha casa. Pra que, Raul? Pra me humilhar? É isso? Eu tava confuso demais, Silvia. Quem tava confuso era eu. Quem tava confuso era eu, Raul. Não era você. O problema nunca foi você. Foi a minha vida inteira, Silvia. Eu sempre tive essa sensação de fracasso. Faço pra um analista, Raul. Posso resolver isso no divã de um analista. E não dilacerando a minha vida. Porque eu não tenho culpa se você é um fraco. Eu não tô culpando você. Mas foi a minha vida que você destruiu. A minha vida é da sua filha, Raul. Não adianta fazer essa cara de coitado. Porque eu não tenho a menor pena de você. Olha, eu não sei, Raul, o que que te aconteceu. Mas seja o que for, foi bem merecido. Silvia. A sua filha tá aqui. Atrás das grades, Raul. Foi você que fez isso. Foi você que jogou a sua filha na cadeia. Foi você que fez ela se envolver com bandidagem. Foi você, Raul. Eu sei, eu sei. Eu me culpo por isso. Eu me culpo. Você culpa coisa nenhuma. Você culpa porque tá aqui. Porque foi pego. Porque se você não tivesse sido pego, Raul, você não tava nem um pouco preocupado. Maia. Eu amei muito você. Eu só queria que você soubesse. Maia. 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 Onde está a Súria? 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 Ari, vai pegar no armário, uma sala, o chutney e tudo que eu estou terminando, as coisas aqui. Agora! Ari! Ari! Vamos desvogar. Vamos desvogar. Ari! Oh, menina, você acha que eu estou preocupado com o que o Ramiro acha ou deixa de achar? O Raul é meu filho e não se abandona um filho em circunstância nenhuma. O senhor acha lindo o que ele fez com o Ramiro, não é? Com a Sílvia, com todo mundo! Ninguém está mais decepcionado do que eu. Ninguém está mais alasado do que eu. O que o Raul fez é indefensável. Mas eu quero um julgamento justo. E para isso eu vou pagar o advogado para ele. Seu Cadore, chega! O senhor não vai conseguir, seu Cadore. O senhor não vai conseguir desenhar uma ruguinha no meu rosto. Criar uma imperfeição que seja na minha pele. Olha aqui. Chega. Acabou. Tchau para o senhor. Tchau, tchau. O senhor não vai conseguir enervar as minhas celulazinhas. O que você acha que eu estou preocupado em enervar as suas celulazinhas, é? Terapia do ouvido. Tchau. Fui. Bom. O que o senhor também dá ouvido a tudo, né, seu Cadore? O que é? Ela está pensando que eu vou pedir dinheiro para ela pagar? É isso que ela está pensando? Pois fique você sabendo que eu tenho dinheiro para pagar o advogado para ele. Pois então, por que é que o senhor fica batendo boca com o senhor mesmo, gastando saliva, hein, seu Cadore? Não está na hora de você trazer um cafezinho para mim, não. O senhor é tão abusante, hein, seu Cadore? Toda vez que a gente quer conversar, o senhor faz isso? Eu sou perdão à Silvia, que eu não aguento, ela não merecia. Eu estava carente demais e ele soube se aproveitar disso. Não! Não deixe ele chegar perto de mim! Eu tenho medo dele! Tudo começou com ele e ele acabou com a minha vida! Eu acabei com a sua vida, Ivone? Eu? Tire-me de perto de mim, tira! Foi ele que falsificou meus documentos. Passaporte, filho. Eu nunca quis fazer nada de errado. Ele me meteu numa confusão lá na Argentina. Pediu que eu levasse o carro dele de uma festa porque ele tinha bebido. Era tudo mentira. Tudo mentira. O carro não era dele. Era roubado. Quase que eu fico presa num país estranho, sem conhecer ninguém. Para conseguir sair, tive que me submeter a todas as chantagem dele. Era um prazer e não se esqueça de tudo! fiz uma cenoura de cobra para segurar. Porque quando eu estava há uma gooseura pra pin1, a chuva de cairas revan Knowing-es. me corte coued吐! Obrigado.